O que está em estudo do Ministério da Infraestrutura é a possibilidade de atrair investimentos brasileiros, estrangeiros, investidores aqui, para viabilizar a navegação fluvial. Ou seja, aí sim, utilizando os rios brasileiros. Ou seja, atrair investimentos, o governo não tem dinheiro para investir nisso, é uma demanda muito importante do próprio setor do agronegócio brasileiro, porque transporte fluvial é o transporte mais barato que existe. Isso ajudaria a derrubar muito os custos do frete do agronegócio brasileiro, que são extremamente elevados, muito mais altos do que os nossos concorrentes, como é o caso da Argentina e dos Estados Unidos, que utilizam partamente os seus rios para o transporte da sua produção de grãos e outros produtos da agricultura e da pecuária. Portanto, isso é uma demanda muito boa, muito importante do setor do agronegócio e é uma iniciativa muito boa do Ministério da Infraestrutura, essa possibilidade de atrair investidores para construir barcaças, para explorar a própria navegação pelos rios e também fazer os investimentos necessários, por exemplo, em derrocagem, em áreas que têm um nível muito baixo, por exemplo, que impede o transporte por barcaças, fazer o derrocamento, chamar de derrocamento, para aprofundar um pouco essas vias e permitir, portanto, o transporte ao longo dos vários rios que o Brasil dispõe em direção aos portos de exportação, aos mercados internos. Isso barateia o custo do frete para o agricultor e, por outro lado, barateia o custo da mercadoria para o consumidor. Então, é um projeto extremamente importante que está início de estudos lá no Ministério da Infraestrutura. Muito bem-vindo.